...encosta na película, no 35. Não tem dúvida, assim, que... Claro que são imagens de engenharia diferentes, né? De concepção diferente, mas com pequenas nuances. Mas muito sutis e quem nota pequenas diferenças são muito... Mas a definição da imagem encosta no 35. Eu vi uma tela enorme nessa projeção, assim, e fiquei impressionado. E o filme é muito... Nossa, é ver a ruga das pessoas, assim... Os mínimos detalhes. Os detalhes e uns planos enormes, né? Porque esses sistemas digitais que estavam filmando até então, eles, mesmo os melhores, quando abre o plano numa projeção muito grande, sofre, né? Ele não tem densidade pra conseguir ampliar. Então fica com o plano grande desfoca, né? Quando é plano médio e plano fechado, o ator, assim, ele segura, legal. Aí você pode filmar aqui, assim, com ele no fundo e tal, o grande público nem vê a diferença se é filme e se é digital. Mas no grande plano, sim. E o Enquanto é um filme de paisagens inóspitas e desoladas, ele precisava ter pra contar a história. Foi filmado onde, né? A gente filmou no interior, em Suspiro, que é o interior de São Gabriel, no interior de Lavras, que é Ibaré, e na periferia de Bagé. Foram os três lugares. E também, assim como os outros dois filmes que eu tinha produzido, eu também filmei nessa região da campanha ali, no Pampa. E quando que a gente vai poder conferir, então, nos cinemas? O Enquanto, eu acho que vai depender do... Eu sempre brinco, né? Enquanto o dinheiro não vem, que vai depender do dinheiro. Mas se eu tivesse a grana agora, eu preciso, pra montar, finalizar e lançar o filme, eu preciso de 500 mil. Esses cinemas, sempre esses montantes generosos. Eu tenho que captar essa grana, já estou indo atrás dela. Até agora está tudo ok, o filme está todo filmado, né? E agora falta essa grana. Se eu tivesse a grana hoje, eu te diria, em março estaria pronto no cinema. Mas vamos tentar, né? Vamos aguardar, que vai sair, com certeza. Neto, obrigada pela entrevista. E eu quero te pedir um autógrafo pro Autografando. Pode ser. Legal. Vamos ver aqui, então. Você pode conferir o Autografando também no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Obrigado.